Fala galera ligada no nosso canal, sejam bem-vindos a mais um episódio do modo carreira no fórmula 1 2019 e no nosso quinto episódio vamos disputar o grande prêmio do Bahrein na última corrida da nossa estreia na categoria na fórmula 1 largamos bem em sétimo, tomamos um chega pra lá daquele camoarada que está ali do outro lado do monitor, o Kimi Raikkonen chegamos em décimo mas fomos punidos, vamos deixar pra vocês a classificação aqui, ver como é que está negociação de contrato não agora, vamos ver a classificação aqui, cadê? estamos aí na décima primeira colocação, enquanto isso o Kimi está em sétimo bom, aperta os cintos e vamos nessa o ar está elétrico hoje no Bahrein, é a agitação do circo da fórmula 1 os engenheiros mais brilhantes trouxeram seus melhores projetos ao circuito de Shakir esta noite e estamos ansiosos para mais um empolgante grande prêmio a fórmula 1 volta ao deserto neste circuito excepcional de 5.4 km as 15 curvas oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem essa corrida pode ser estratégica, pois o circuito em Shakir é famoso por desgastar os pneus traseiros os pilotos vão ter de cuidar deles em algum momento durante o grande prêmio hoje eu me junto novamente ao Anthony Davidson para falar e comentar a corrida de hoje então vamos discutir rapidamente o Lewis Hamilton ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada será que consegue manter um bom ritmo neste fim de semana? a fórmula 1 também é uma caixinha de surpresas mas com o bom resultado do último fim de semana você chega com moral para a próxima corrida é hora de dar uma olhada no grid de hoje Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem com Charles Leclerc ao lado considerando o resto do grid nós temos Bottas, Verstappen, Sebastian Vettel e Gasly Rodrigues, Pérez, Raikkonen e Roman Grosjean Magnussen, Weber, Devon Butler e Stroll Ricardo, Sainz, Lando Norris e George Russell Albon e Nico Hulkenberg completa o grid logo as luzes vão se apagar é hora de irmos para a pista bom, estamos largando aí na sétima colocação vamos em busca dos primeiros pontos na última corrida a gente ficou bem perto mas fomos punidos vamos nessa largada ruim como sempre nossa, o Weber lá fora o Weber, caramba eu vi a Williams largando e mal foguete vai pra lá, Kimmy, se me der um chega pra lá, agora é minha vez o barão, não, vamos nesse dia 그 dia que é um chega nós acりました eu vi athalf dia agora é o eu vi eu vi eu vi eu vi Acabei bem no Kimi já O que é o que é o que é o que é? Ai, 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 essa curva vai ser triste Não sei se está dando para vocês ouvirem o barulho do carro batendo no chão Vamos ver se na reta vai fazer esse barulho, vamos lá Oh As eu disse, eu não vou deixar para vocês, eu vou deixar o barulho do carro Tá difícil de chegar nessa Red Bull aqui, viu? Ainda bem que eu tô bem escapado do Kiwi. Olha o barulho do carro batendo no chão. Vamos ver se ele vai abrir a ata também, o Gasly. Não, não abriu. Tá tudo longe. Será? Será? O Kiwi me parou já. Vamos passar com ele. Vem cá, Beres. Beres não, Gasly. Beres é o carro que tá atrás. Vem cá, Beres. Pena que essa área de DRF é forte. Eu vou tentar entrar mais colado na grande reta. Tá indo na chance de defesa pra ele. Agora eu tô mais perto. Ah, mas eu tô sem bateria de RS pra ir pra cima. Cuidado. Agora você deve começar a cair de novo. Tchau. 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 Tá perto o suficiente agora Mas vamos lá Tá difícil, tô tentando carregar um pouco a bateria aqui, porque tá complicado E a testa-fone está abrindo, vídeo íntimo Ai, caramba! Ai, quase que eu bati no muro E droga. Tem a Mercedes parada. Hamilton. A diferença de tempo para o carro da frente é de vibração de segundos. Opa! Vou parar. O pneu já era. Aliás, estou abusando até desse pneu. O Pérez vai, viu? O Pérez não, Garmin. Eu falei o Pérez de novo. O Pérez não, Garmin. O Pérez está logo atrás de mim aqui. E o Kimi parou junto. O Kimi está parando agora. O Kimi está nas vozes. Vai, vai. Vamos com ele para sair. Sai. Sai agora. Vida a estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. O Pérez não vai esquentar muito a cabeça com esses dois que estão na frente aí. Que eles não devem ter parado ainda. Tempo. É... É... Quando vocês queriam! É... Que eles foram enfatizados. Utilizou a Queen. E o Pérez é aㄹ. Terceiço do lado. Como vocêsوا. Que eles estão do lado. São suas as percasção. É... São 5. São 6. São 9. São 7. Aham, você não faz graça, vai! Ah, ele vai parar Ah, o Hulkenberg não marou, ele largou de ultimo, agora que eu lembrei Ah, o Hulkenberg, vai daí, vai daí, vai daí! Aham, o Hulkenberg, vai daí, vai daí, vai daí, vai daí, vai daí, vai daí! Aham, o Hulkenberg, vai daí, 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 vai daí! É meu, com 32.7 Agora que o Vuckenberg resolveu parar Opa! Cachorro indicando box Hehehe O casir está abrindo Não, está com ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, pronto Ah, me derrubou Ótimo, hoje ficamos por aqui Ah, tinha que ter aquela perguntinha pra me derrubar, né? Ótimo resultado hoje Posições como essa serão um bom argumento na hora de renovar o contrato Até a próxima Mas já tá na hora de renovar o contrato? Como assim? Vamos ver as mensagens Você mandou bem e ficamos preocupados com alguns possíveis problemas de confiança no fim de semana Principalmente na corrida Então agora que você passou Eu posso voltar a respirar e tentar eliminar alguns dos nossos problemas de fundo Chegar no final e ainda sair com um bom resultado me deixa incrivelmente satisfeito Então parabéns Bom, espero que vocês tenham gostado Curtam, compartilhem, espalhem pra galera Um abraço a todos e até a próxima Valeu!